Agora 8 horas, bom dia, seja muito, muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, no ar nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2023. Feriado no Brasil, feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, mas também o dia 6 da guerra, Israel Hamas. Com as notícias da guerra, que a gente começa aqui dividindo com você que está conosco agora ao vivo na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Na contabilidade de mortos, o número se aproxima perigosamente dos 3 mil. Até agora, oficialmente, são 2.650 mortos nesse conflito que começou no sábado. 1.350 em Gaza e 1.300 em Israel. E é claro que a contabilização do número de mortos é algo muito difícil de ser feito ao longo, em tempo real, no próprio conflito. A probabilidade muito grande de que esse número seja maior. Israel se preparou convocando reservistas para um tipo de ação militar muito forte, muito pesada, contra a faixa de Gaza. Porém, a invasão terrestre, que era esperada para hoje, não aconteceu. Israel diz que Gaza ficará sem eletricidade, sem diesel e sem água até libertar todos os reféns. E essa questão do fornecimento de energia para a faixa de Gaza é uma das mais preocupantes, além, é claro, da questão da segurança e dos bombardeios que seguem acontecendo com muita frequência. A única planta geradora de energia de Gaza ficou sem combustível e, neste momento, apenas geradores são capazes de gerar algum tipo de energia, inclusive a hospitais. A Cruz Vermelha alertou ontem que os geradores podem ficar sem combustível hoje já, o que traria uma situação de absoluta calamidade aos hospitais já superlotados da faixa de Gaza. Essa situação dos reféns coloca a possível invasão terrestre da faixa de Gaza como uma decisão política muito delicada e arriscada para o governo de Israel. Os ataques aéreos seguem de forma intensa e a negociação para a libertação dos reféns é muito incerta. Nesse momento, apenas especulações acontecem envolvendo, por exemplo, países como o Catar e o Egito estariam tentando abrir algum tipo de espaço com o Hamas para uma libertação pelo menos parcial dos reféns, que estariam ali na casa dos 150 israelenses que foram sequestrados durante a invasão de Israel no sábado pelas tropas do grupo guerrilheiro Hamas. Em Israel, um gabinete de emergência, um gabinete de guerra, foi formado com membros do governo e da oposição, naquela tradicional união que acontece em momentos de guerra em vários países que se colocam nessas circunstâncias. Esse governo de emergência diz que, pelas palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não haverá um integrante do Hamas que será deixado vivo dentro dessa guerra. Ainda do contexto internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou até L'Aviv e está agora reunido com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Situação na faixa de Gaza. Sair de Gaza agora é praticamente impossível para qualquer pessoa. A fronteira com Israel é, claro, completamente bloqueada, como sempre foi. A fronteira com o Egito também, aquele pequeno pedaço territorial da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito nesse momento bloqueada. É a única possibilidade, mas há uma longa fila de espera por passes especiais que são concedidos pelo governo egípcio, cada vez mais raros. Bem, reféns brasileiros. O que é que se sabe até agora? Ontem, o porta-voz do Ministério da Defesa de Israel veio a público, de manhã, horário de Brasília, dizer que havia brasileiros, argentinos, britânicos, norte-americanos, franceses, pessoas de outras nacionalidades entre os reféns, mas essa mensagem, num novo pronunciamento à tarde, foi dada com menos ênfase. Na verdade, pouco se sabe a respeito disso, se há mesmo ou não brasileiros feitos reféns na faixa de Gaza. O Itamaraty diz que não tem elementos concretos agora para cravar que existam brasileiros sequestrados pelo Hamas. Os brasileiros que moram em Gaza são cerca de 50. O embaixador brasileiro na Palestina disse que o Egito ainda não autorizou a entrada de forças brasileiras pela fronteira, que a fronteira seja cruzada para o acesso aos brasileiros. Ou seja, neste momento também não há uma definição sobre a possibilidade da volta dessas pessoas ao Brasil. Já os brasileiros que estavam em Israel seguem voltando ao Brasil em voos da FAB. Hoje, mais um avião chegou ao Brasil trazendo 214 pessoas. Aliás, para quem está agora em Israel e quer voltar ao Brasil, a forma mais viável é justamente entrar na fila dos aviões da Força Aérea Brasileira. A maioria das companhias aéreas cancelou as rotas que saem e chegam de Tel Aviv. Foram mais de 3.500 voos cancelados desde sábado. E aqueles poucos, pouquíssimos que ainda operam, têm preços proibitivos. Esse aqui é o Diário da Guerra, Guerra Dia 6, que você acompanha ao vivo conosco, aqui no Jornal Gente, esse tradicional produto da Rádio Bandeirantes, no ar agora também no canal Band News TV e no aplicativo Band Play. Somos totalmente multiplataforma. Cláudio Humberto, direto de Brasil.